Bom dia! Hoje eu quero falar um assunto muito interessante. Eu recebi diversas pessoas essa semana com o mesmo tema, vocês não podem nem imaginar, né? O medo da fase idosa. Pessoas com depressão, pessoas com problemas sérios emocionais porque tem medo de ficar idoso. Gente, é um fato natural ficarmos idosos, né? Que a gente fique idoso com senescência, que é a saúde, né? Ficar bem, se cuidar. Mas tem muita gente que torna essa fase senil com doenças, com depressão. Ah, mas eu não gostaria de estar assim. Como que não gostaria? Só tem duas coisas. Ou envelhece ou morre. Não tem o terceiro plano. Não ficamos na terra eternamente, graças a Deus. Já pensou? Não pode. Precisamos ir porque precisamos voltar. E voltar pra nova etapa, voltarmos pra poder fazermos coisas bem melhores, né? Então a gente tem que aproveitar a fase da senescência, né? Fase idosa, pra gente se cuidar mais ainda. Eu vejo homens idosos que você vê pela forma que se porta, não aceita a fase que está indo. Entrando. Acha que pode ser meninão de 30, de 40 anos e não é. Já é 60, então. E a gente precisa assumir isso. Claro que não deixando cair. Mas se cuidando. Vamos se cuidar boa alimentação, né? Se você pode buscar um orto molecular, se você pode buscar um nutrólogo, se você pode fazer coisas que venha acompanhar esse momento. Pra você ter um bom sono, pra você ter uma boa alimentação, tem pessoas que têm insônia recorrente, vai ficar idoso muito mais rápido. Porque o sono nos repõe tudo. E a pele necessita respirar. É necessário que limpemos bem a nossa pele do rosto, principalmente a mulher, mas o homem também. Pra que a gente possa dormir bem. Se você não gosta de creme, não gosta de alguma coisa no rosto, não coloque. Mas, pelo menos, lave bem o seu rosto, né? Um sabonete neutro. Pra que a pele possa respirar a noite inteira. A neurociência está nos mostrando aí que é no sono reparador que a gente armazena as nossas memórias, né? A gente armazena aquilo que a gente estudou, que a gente leu. Tem pessoas que ficam na tela do computador e agora, com o computador, cada vez mais a gente está ficando com a tela ligada. E aí, o que é que acontece? Aquela luminosidade avisa a glândula pineal, que é responsável em eliminar justamente a melatonina, que é o hormônio do sono, de que é dia. E aí, toma insônia. Quando vai deitar, aquela luminosidade ainda está registrando na melatonina de que ainda é dia. E aí, rola pra um lado, rola pro outro e fica com insônia recorrente. E o que é que acontece? Forma um relógio biológico de, justamente, que é dia ainda, meia-noite, uma hora, duas da manhã e não dorme bem. Uma certa vez, eu conversando com um amigo, ele me disse, ah, eu faço isso e quando vou deitar, ainda tem um pesadelo. Claro que você tem pesadelo. Se você está na internet, se você está com a cara na televisão, né? O tempo inteiro, meia-noite, uma da manhã, só ouvindo música, só ouvindo notícias ruins, ou só buscando paquera, porque quando chega uma certa idade fica caçando na internet. Infelizmente, essa é a realidade nossa hoje e, com isso, as coisas acontecem. Como nós precisamos do descanso? Porque, desde o homem antropológico, dormíamos junto com os pássaros, né? O homem da caverna, nós temos registrado atavicamente que o sono era partido às cinco e meia, cinco da tarde, já se recolhia na gruta e, com isso, começava o nosso processo do sono e acordaríamos quatro e meia, cinco horas da manhã. Esse seria o nosso sono perfeito. Doze horas de sono. Mas, com o processo civilizador, isso foi empurrando. E o que aconteceu? Nós, hoje, dormimos menos de oito horas por dia. Eu, aqui, vejo adolescentes, que eu trato muito adolescente, me chegando e dizendo que fica na internet até meia-noite, uma hora da manhã, para acordar às cinco e meia. Qual é o rendimento que esse adolescente vai ter quando chega numa sala de aula, sete da manhã, com o ar-condicionado ligado e o professor falando, vai dormir? Vai se sentindo embalado por isso. Então, vamos envelhecer com saúde. Um bom livro, uma boa leitura na hora de dormir. Isso vai lhe dar um bom sono. Mas, é bom que a gente durma a partir de dez e meia da noite. Porque, quando a gente chega na parte dos cinquenta anos de idade, o nosso corpo jamais será o mesmo. E a gente precisa repor isso com sono. No dia seguinte, acorde mais cedo. Tem gente que acorda dez horas da manhã porque está aposentado. Vai acordar quebrado. Porque, a partir das cinco da manhã, a gente vai começar a querer acordar e não consegue. E a gente vai estendendo isso. E isso é prejudicial ao nosso corpo físico, que precisa da endorfina, da dopamina, da serotonina para poder caminhar, para poder ser feliz, para poder cantar. Vai fazer uma caminhada. Nós temos uma orla maravilhosa. Se você não tem orla na sua cidade, vá na sua praça, vá na sua rua. Aí, me chega uma paciente aqui, justamente com depressão. Ah, porque eu não aceito a velhice. Sim, e o que a senhora tem feito? Ah, eu durmo até bem tarde para eu não ver que eu estou ficando mais velha. Gente, que maluquice é essa? A gente tem que começar a exercitar. Eu digo, olha, emagreça, se ame, se respeite, vá buscar os seus médicos, vá ver a sua tireoide, vá ver sua glicemia, vá ver a sua dosagem de vitamina D, vá ver seus hormônios femininos como estão. Porque tudo isso pode também trazer essa sensação de moleza, de falta de atividade. Vá fazer o bem, vá assumir um trabalho social. Tem tanta coisa para se fazer neste mundo. E a gente precisa entender essas questões, tá? Nada de medo de ficar idoso ou idosa. Pelo contrário, vamos amar a vida em cada etapa que ela nos trouxer. Nós temos hoje milhares de recursos para entrarmos em cada fase feliz, alegre, contente por estarmos vivos. Precisamos agradecer a vida. Temos gratidão pela vida. E quando não somos gratos da vida, ela nos envelhece. Esse é um processo natural. Então, todas as vezes que estamos no contrafluxo da lei, do progresso, do amor, descendo a ladeira, claro que vamos envelhecer. Já estamos envelhecidos na mente. A nossa mente é que tem que estar lúcida. A nossa mente é que tem que estar bem, tá certo? Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos traga uma fase idosa de alegria. Para que a gente possa trazer as nossas experiências aos netos, às nossas próximas gerações. Mostrar às pessoas, aos nossos filhos que aqui ficam, que nós fomos fortes, corajosos, para enfrentarmos qualquer situação. Olha, um grande beijo, um feliz final de semana e que aceitemos as nossas condições físicas, mas não fiquemos nas condições psicológicas frágeis, tá? Tudo de bom e vamos em frente. Tudo de bom.